Música Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai meu bem, não faz assim Você tem, você tem que me dar seu coração Eu posso esquecer, sinta alegria Faz também sofrer, a minha vida foi sempre assim Só chorando as mágoas que me dão bem A minha vida foi sempre assim Só chorando as mágoas que me dão bem Mentira! Agora vai novo Quero ver Eu fiz tudo pra você gostar de mim Hoje eu não durmo Você tem, você tem que me dar seu coração Eu fiz tudo pra você Hoje eu não durmo Você tem, você tem que me dar seu coração Essas coisas de mitar de alguém Já é a mania que as pessoas têm Se me ajudassem, nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudassem, nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Vem aqui outra vez! Música Eu não pensaria mais no amor Eu não pensaria mais no amor Amém. O que é que não conhecemos? É uma palavra que eu não conheço. O que é que não conhecemos? Meu Deus! Aplausos